ao Cândido Rondon. Temos as imagens. Quando o motorista viu a equipe do batalhão de polícia rodoviária tentou fugir por uma estrada rural. Ele acabou abandonando o carro e fugiu no Matagal. Os policiais encontraram quase 700 quilos de maconha que estavam divididos em 481 tabletes. Essa ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Goeira. Mais um procedimento padrão executado pelos traficantes que acabam abandonando o carro e fugindo, mas toda a droga fica para trás, um prejuízo e tanto para os bandidos.